Queridos, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, professor Cablan, tá? E essa videoaula a gente vai falar sobre juros compostos. Estou fazendo uma série de videoaulas sobre matemática financeira para o pessoal que está fazendo marketing, sei lá, qualquer administração, qualquer curso aí que tenha essa disciplina, tá? Matemática financeira. Vamos começar com juros simples, um problema aqui bem tranquilinho de boas. Mas esse problema a gente vai ver também como é que converte as taxas, tá? Nós temos aí um caso de taxa anual e a gente vai converter em taxa diária, beleza? Taxa de juros, tá? Vamos ler aqui. Lembrando aqui, é só um comentário sobre juros simples. A diferença entre juros simples e juros compostos é que no juros simples o rendimento é sempre em cima do capital principal, né? Por exemplo, você tem lá R$1.000,00. Esses R$1.000,00 é sobre ele que vai incidir os juros, tá? Então no primeiro mês, se você tem lá uma aplicação juros simples 10% ao mês, no final do primeiro mês, você vai ter R$1.100,00 que foi o rendimento nesse mês, tá? Então esses R$100,00, ele não vai ser capitalizado. É como se você tivesse duas contas. Uma com os R$1.000,00, que vai ser todo mês vai incidir os juros sobre esses R$1.000,00 e outra somando lá esses rendimentos. Mas esses rendimentos não são remunerados, tá? Você não tem uma capitalização, não tem juros em cima de juros, beleza? Então por isso, essa aí é a diferença. Já nos juros compostos, o que acontece? Depois que você obteve o rendimento, esse valor é somado ao seu capital principal. Então os juros vão incidir sobre o seu capital antes do rendimento, mais o rendimento. Então ele vai aumentando cada vez mais, tá? Então no final do primeiro mês, você tem o primeiro rendimento, você soma com o capital e incide os juros em cima de juros, entendeu? Por isso que é a mais vantagem, juros compostos. E no dia a dia, o que mais existe, o que mais é aplicado é composto, tá? Bom, vamos para esse exercício, vai. Então é para calcule o montante e resultante da aplicação de R$70.000,00 a taxa de 10,5% ao ano durante 145 dias. Bom, a gente já começa destacando aqui as informações importantes, né? Ele quer saber o montante, tá? Montante é o resultado final, tá? Tem lá o que rendeu, mas o seu capital. Então os juros, mas o capital, isso é montante. Bom, aplicação aqui de R$70.000,00, tá? É uma taxa de 10,5% ao ano. Durante o quê? 145 dias. Aí começam nossos problemas, né? Porque a taxa é anual e ali, tá? Querendo saber em 145 dias. Bom, lembrando aqui que a fórmula do juro é o capital vezes a taxa vezes o período, tá? E taxa, N, período, C, é o capital ali, o seu principal. Logo de cara aqui, ó, já perceba que nós temos que converter essa taxa anual em uma taxa diária, tá? Então aqui, vamos fazer a seguinte relação. A taxa anual é igual a taxa diária vezes a quantidade de dias que tem em um ano. A gente vai considerar aqui 360 dias, beleza? Então nosso ano vai ter 360 dias apenas. Então aqui vezes 360 dias. Bom, se eu quero saber a taxa diária e eu multiplico por 360 para dar a taxa anual, para eu obter o inverso, ou seja, a taxa diária aqui, eu vou ter a taxa anual dividido por 360, tá? Que no nosso problema aqui é o seguinte, a taxa diária vai ser igual a anual dividido por 360. Isso aqui, usando a nossa calculadora aqui, ó, a calculadora científica Cássio normal. A gente vai fazer o seguinte, dividir aqui 10,5 por 360 e vamos obter uma taxa diária de 0,29% ao dia, aproximadamente, beleza? Então essa é a nossa taxa aí, por cento ao dia. Agora a gente consegue fazer o cálculo ali, utilizando o período em dias, beleza? Depois que a gente convertiu a taxa que era anual para a taxa diária, é só aplicar a fórmula aqui para obter os juros, tá? Então os juros que eu vou obter aqui nessa aplicação é 70 mil, que é o nosso capital, vezes a taxa que é 0,029%. Por cento, não esqueça que aqui, ela está em por cento, então nós temos que dividir por 100, tá? Vezes o período, que é 15, 15 dias, tá? Então, fica atento aí nesse detalhe, que é o detalhe aqui da taxa, né? Porcentagem, porcentagem nós temos ainda que fazer a divisão por 100, beleza? Então vamos calcular aqui rapidamente, então os juros aqui que a gente vai conseguir é dividido por 100, 1 vezes 70, 1, 2, 3, vezes 15. Bom, olha aí, ó, 306,25, tá? Esse é o juros que vai render. E o nosso montante? Nosso montante vai ser o capital mais os juros, então é 70 mil mais 306,25. Portanto, o nosso montante, símbolo de dinheiro, 70 mil 306,25 reais. Esse aqui é o nosso montante no final dos 15 dias. Tranquilo? Tranquilidade? Então é isso, tá? O que a gente teve que fazer aqui? Transformar a taxa que era anual em taxa diária para aplicar ali o período que está em dias. Beleza? Você poderia também mexer no período, mas aí é outra história ficar mais complicada. Melhor mesmo converter a taxa que era anual para uma taxa diária, tudo bem? Se ficou com dúvida, você tem que deixar a sua pergunta aí, sua dúvida, sua crítica, sugestão, tá? E esse eu dedico para Silmara Conceição lá do Rio de Janeiro, que está fazendo marketing aí, sucesso na carreira aí. Tamo junto, hein? Vai ter prova sexta-feira. Boa sorte! Boa sorte!